Olá, tudo bem? Eu sou o professor William, professor de matemática do nono ano. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu tenho alguns recadinhos para vocês. O primeiro é que você não esqueça de realizar a atividade proposta do Classroom. Ela garante a sua presença. Segundo recado, caso você nos acompanhe apenas pela TV, não deixe de entrar em contato com a sua escola e retirar os materiais para que você possa acompanhar as nossas aulas de uma forma mais eficiente. Terceiro recadinho, caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com o seu professor. Também, entrando em contato com a sua escola, verifique a grade horária, a organização que os diretores, junto com a equipe pedagógica, criaram para que as reuniões, os meetings, possam ser realizados. E o mais importante é que você também tenha acesso à informação de que forma, da forma que os links para os meetings serão disponibilizados, para que você não se perca aí no meio das reuniões. Então, vamos dar sequência às nossas aulas. Na aula passada, nós iniciamos com o Teorema Fundamental da Semelhança. E nessa aula, daremos sequência ao Teorema Fundamental da Semelhança. O que nós temos aqui? No Teorema Fundamental da Semelhança, eu tenho que uma reta paralela a qualquer um dos lados do triângulo intercepta os outros dois lados e forma um triângulo semelhante ao maior com os pontos aqui na interseção. Então, o que diz o Teorema? Toda reta paralela a um lado de um triângulo que intercepta dois lados em pontos distintos determina com esses lados um triângulo semelhante ao primeiro. Então, diz aqui que o Db, Te, paralelo a Bc. Ok? Aí, transforma o triângulo ABC semelhante ao triângulo Ade. Ok? Então, tenho aqui para vocês o primeiro exercício, a primeira proposta. O que trata essa proposta aqui? Ela pede para você calcular o valor de x e y na figura abaixo, sendo que o AB é paralelo a Fg. Então, vou identificar essa linha AB aqui, vou verificar as medidas, né? A linha AB mede 25, Fgy, AF6 e E até F, x mais 6. Do outro lado, eu tenho EB 20 e EG 20 mais 8, né? 28 aí. Então, vou dar um tempinho para vocês e nós já voltamos com a correção. Ok? Então, vou dar um tempinho para vocês. 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 E aí 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 Voltando então com a solução do exercício proposto. Vejamos aqui ó. Primeira coisa que eu preciso fazer é estabelecer quais são os triângulos semelhantes. Triângulo EAB EAB Semelhante ao triângulo EFG EFG Então vamos escrever essa semelhança. EA É esse segmento aqui Ele está para qual segmento? EF E E B E B está para EG Aqui Então Temos lá EA medindo X E F medindo X mais 6 E B medindo 20 E E G medindo 28 Não esquece Não esquece que você precisa realizar a soma, né? Para saber O E G É E B mais B G Certo? Posso simplificar aqui ou não Isso fica a seu critério, tá bom? X vezes 28 Está aqui E o 20 multiplicando o X mais 6 Cuida bastante para não realizar Essa multiplicação apenas no X, tá bom? Usa esse parênteses para você lembrar Que a multiplicação vai ser distributiva aqui 20 vezes X e 20 vezes 6 Ok? 28X Igual a 20 vezes X 20X E 20 vezes 6 120 Depois disso Aí nós já podemos escrever passando 20 para o outro lado aqui, ó Eu tenho 28X menos 20X Igual a 120 28X menos 20X É igual a 8X, né? Então eu fico com 8X igual a 120 O 8 que está multiplicando X Ele tem que passar dividindo 120 Então você vai ficar lá com X igual a 120 Dividido por 8 Aqui X igual a 120 dividido por 8 E o meu X vai ser igual a 15 Então esse X eu posso utilizar ele para obter agora o valor de Y Ok? Voltamos lá para a figura inicial então, ó Y é essa base toda aqui, né? Então o Y representa a base do triângulo maior, ok? 25 representa ali a base do triângulo menor, né? Do triângulo menor semelhante ao primeiro Então vamos escrever Eu teria aí outras Posso determinar outra razão aqui se eu quiser também Mas qual eu escolhi, né? Esse lado que tem todas as medidas aqui Então, ó O EB é lado do triângulo menor Então, EG Lado do triângulo maior AB É a base do triângulo menor E FG É a base do triângulo maior, ok? Fazendo as substituições necessárias agora Quanto vale ali o EB? EB Então, observando lá a figura EB vale 20 E o EG EG É 20 mais 8 Então tá aqui O AB 25 E o FG Vale Y Ok? Realizando a multiplicação E também A soma que eu posso realizar aqui embaixo, né? 20 dividido por 28 Igual a 25 Sobre Y 20 dividido por 28 Dá pra simplificar Essa fração aqui Simplificar por quanto? Por 4, né? 20 dividido por 4 Dá 5 E 28 dividido por 4 Dá 7 Agora o que que eu faço? Posso multiplicar, ó 5 vezes Y 5Y E 7 vezes 25 175 Esse 5 que tá multiplicando Y Passa dividindo o 175 E aí eu tenho Y igual a 175 Dividido por 5 Realizando essa divisão O Y é igual a 35 Vejamos agora aí a resposta do exercício 1 Olha só Pedia pra calcular X e Y, né? Encontramos X igual a 15 Então essa medida aqui é igual a 15 E o Y é igual a 35 A base desse triângulo maior Igual a 35 Ok? Qual a proposta que tem pra vocês agora? Exercício 2 Na figura abaixo O homem tem 1,75m de altura E AB igual a 4,2m Preciso observar na figura Quem é o AB, ó O AB é a distância desse ponto fixo Até a posição do homem aqui Certo? E BC quem é? BC é 8,4m BC tem essa medida aqui, ó Calcule a altura da torre, ok? Então, vamos ver aí Como você se sai E nós já voltamos Com a resposta do exercício Eles estão, tem a resposta do exercício Tal ل that At기도 voltas Com a resposta do exercício Com a resposta do exercício Calcule a postura Pagame junto Lator da prova Tchau, tchau. 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 Voltando então com a solução, nós temos alguns passos aqui para serem realizados, tá bom? Primeiro, vamos posicionar as medidas do enunciado. Voltar ali um pouquinho, ó. O AB, onde é que está o AB? O AB vale 4,2 metros. Ele está aqui, ó, na posição entre o finalzinho, ponto lá aqui, e a posição do homem aqui. O BC, 8,4, e a altura do homem, eu vou posicionar aqui. Ele pede a altura da torre. Como eu não conheço a medida da altura da torre, eu vou chamar de X, ok? Então, posicionando as medidas, olha o que eu tenho aqui, ó. É o 4,2 metros entre a B, a altura do homem, a distância do homem até a torre, e o X aqui, que é o que eu preciso descobrir. Segundo a situação, eu vou escrever as proporções. E aí, agora, você pode me acompanhar aqui no quadro, ok? Então, ó, vamos lá. Eu posso escrever assim, ó. É a altura do homem, né? Dei uma simplificada no desenho. Então, a altura do homem, 1,75. E eu vou dividir pelo quê? Pelo tamanho, pela essa distância do ponto A até o ponto B. 4,2. Se eu escolher a altura do homem, eu tenho que escolher a medida X. Para que é a medida da torre. Então, o meu X está aqui. E qual que é a distância correspondente a esse AB? É o AC. 4,2. Mais 8,4. Estender um pouquinho esse traço da fração aqui. Ok? Então, soma toda essa distância aqui, ó. Fico com 1,75, dividido ainda por 4,2. E aqui, eu tenho o X, dividido por quanto? 4,2 mais 8,4. 4 mais 8 dá 12. Essa parte decimal aqui não gera uma unidade. Então, eu fico com 12,6. Ok? Multiplicando. Multiplicando a propriedade fundamental da proporção aqui. Nós temos, então, o quê? O 4,2X igual a 1,75 vezes 12,6. 4,2X vai ser igual a essa multiplicação aqui. Vai dar 22,05. Ok? E aí, nós temos o quê, ó? O X igual a 22,05, dividido por 4,2. Realizando essa divisão também, nós teremos qual o valor? 5,25. E aí, já posso colocar a minha resposta em metros. Ok? Voltando para a tela aqui, bem rapidinho. Vamos repassar. Então, realizei as proporções aqui. Temos lá 4,2X igual a 22,05. Realizando essa divisão, 5,25 é a altura da torre. Ok? Passamos, então, agora para o exercício 3. Esse exercício 3 é um pouquinho longo. Ok? Nós realizaremos ele em duas etapas. Vamos ver aqui, ó. Na figura a seguir, AB é paralelo a FG. Então, vou lendo o enunciado com calma e já vou comparando nas figuras lá. AB é paralelo a FG. Sabendo que o perímetro do triângulo AB é 72 centímetros, determine as medidas X e Y. Então, a gente coloca algumas informações, né? Quem é o ABE? ABE é esse triângulo maior aqui, ó. Que diz que toda essa soma tem que ser igual a 72 centímetros. Então, 8 mais 12 mais 7 mais Y e mais X igual a 72 centímetros. E pede as medidas X e Y. Ok? Então, deixo um tempinho para vocês e nós já voltamos com a solução. E assim ficou pronto. 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 E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Voltando, então, com a correção, ok? Então, nós temos aqui, agora vamos pensar de que forma eu vou escrever as proporções, de que forma que nós vamos aplicar. Olha só, escrevendo a proporção para calcular x, então, determinei que vou calcular x primeiro. Observa que o triângulo EAB é semelhante ao triângulo EFG. Então, EF, que é o valor que eu tenho, que determina A é o x, está para quem? EA. E o EA vem, qual que é a medida de A? É x até f e de f até A é 8. FG. FG é essa base aqui e AB é a base maior. Agora, então, estou comparando triângulo menor com triângulo maior. Realizando as substituições agora, o que eu vou colocar no lugar do EF? EF eu coloco o x e A, x mais 8. Então, menor, maior, menor, maior. Posso simplificar essa fração aqui se eu quiser. Ou não. Isso aí é uma coisa que você tem liberdade para decidir. 12 multiplicando x e 8 mais x tem que multiplicar 9. Então, cuidado com isso aqui e lembrando sempre de colocar os parênteses ali. 12x igual a 9 multiplicando x mais 8. 9 multiplicando x, 9x e 9 multiplicando 8, 72. Então, está aqui, certo? E aí, esse 9 que está somando, ele vem para o outro lado subtraindo. Então, eu fico com 12x menos 9x, igual a 72. 12x menos 9x, 3x, ok? Então, eu tenho lá 3x igual a 72. Esse 3 que está multiplicando x, vai passar dividindo o 72, né? Então, x igual a 72 dividido por 3. E eu tenho o meu x igual a 24, ok? Então, agora, mais um tempinho para vocês. E aí, vocês determinam o valor de y. 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 E aí, vocês determinam o valor de... E aí, vocêskunam o valor de... E aí, vocês determinam o valor de e. E aí, vocês巫 ol colon, o valor de y. E aí, vocês enfim. Se inscreva. 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 EAB, que é o triângulo EAB, semelhante ao triângulo EFG, certo? EF está para FA. O que eu estou utilizando aqui? Lembra lá? É rápida. E você utiliza a informação que você utiliza a informação que você encontrou para X. Então, olha só. EF, eu uso X, EF, eu uso X e FA, eu uso 8. E aí, olha só. de x é 24, ok? Então troco x por 24. 8y igual a 7 vezes 24. 8y vai ser igual a 7 vezes 24, 168, certinho? O que eu faço agora? Esse 8 que está multiplicando y passa dividindo o 168. E o y é igual a 168 dividido por 8. Logo, o meu y é igual a 21. Então você percebe aí que essas partes do triângulo são maiores que as de baixo. O desenho não está em escala, então por isso você vai pensar, nossa, o x é 24, mas até aqui eu tenho 8. É que o desenho não foi desenhado em escala, está só um esboço para representar os valores que você precisa determinar, ok? Então o teu x igual a 24 e o teu y igual a 21. Se você realizar a soma aí, verifica se você chega no 72, ok? Isso aí é um exercício que eu deixo a cargo dos telespectadores aí. Tudo bem? Então vejamos o que nós vimos na aula de hoje. Teorema fundamental da semelhança. Certinho, gente? Então vamos lá para os nossos recados, né? Não esqueça de acessar o Classroom. Acessando o Classroom, realize a atividade obrigatória para garantir sua presença. Segunda situação, se você nos assiste só pela TV, entre em contato com a escola, retire o material para que seus estudos possam ser mais eficientes, tudo bem? Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com o seu professor, né? E é bem importante o próximo recado. Quando você entrar em contato com a sua escola, verifique a grade e a organização que a escola está propondo para os meetings, né? Para as reuniões virtuais com seus professores de todas as disciplinas e também verifique de que forma eles irão disponibilizar os links para vocês terem acesso e não perderem as reuniões. Ok? Mais um abraço para vocês, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.